A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem que eu quero te dar Todo meu grande amor Quando eu for embora para bem distante E chegará a hora de dizer-lhe adeus Fica nos meus braços só mais um instante Deixa os meus lábios se unir aos seus Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu Índia, sua imagem Sempre comigo vai Dentro do meu coração Flor do meu Paraguai A CIDADE NO BRASIL Quando se perde um grande amor Na estrada louca da vida Eu vou chorando a minha dor Igual uma borboleta Vagando triste Sobre a flor Seu nome Sempre meus lábios Irei chamando Por onde for Você Nem sequer se lembra De ouvir a voz Desse sofredor Que implora Por seu carinho Só um pouquinho Do seu amor Meu primeiro amor Meu primeiro amor Tão cedo acabou Só a dor deixou Nesse peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor Que desabrochou E logo morreu Nessa solidão Nessa solidão Sem ter alegria O que me alivia São meus tristezais São prantos de dor Que dos olhos caem É porque vencei Quem eu tanto amei Não verei Não verei jamais Saudade Palavra creste Quando se perde Um grande amor Na estrada Eu vou chorar Na minha dor Na minha dor Igual uma borboleta Vagando triste Vagando triste Por sobre a flor Seu nome Sempre meus lábios Eu vou chamando Por onde for Você Você Nem sequer Se lembra De ouvir a voz Desse sofredor Que implora Que implora Por seus carinhos Só um pouquinho Do seu amor Meu primeiro amor Meu primeiro amor Meu primeiro amor Foi como uma flor Foi como uma flor Que desabrochou E logo morreu Nessa solidão Sem ter alegria Sem ter alegria O que me alivia São meus tristezais São prantos de dor Que dos olhos Que dos olhos caem É porque bem sei Quem eu canto a mim É porque bem sei Não verei jamais São prantos de dor Que dos olhos caem É porque bem sei Quem eu canto a mim Não virei jamais Não virei jamais Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor E na verdade já não somos nem amigos Foi um erro nesse nosso casamento Só o desquite poderia resolver Porém eu pedo porque penso nas crianças E elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa E dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para quem nunca tem o trauma dessa vida E evitar num futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de ferida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Vindo nosso amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Camas separadas Camas separadas Vindo nosso amor Temos que morar na mesma casa E dormir em camas separadas Camas separadas Até que os nossos filhos cresçam Camas separadas E cada um possa seguir a sua estrada Camas separadas Para que nunca tem o trauma Para que nunca tenha o trauma dessa vida E evitar num futuro grande dor E evitar num futuro grande dor Camas separadas 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 Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho E vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje choro de ciúme Cê ouve até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Que hoje vou me embriagar Quero dormir Para não ver Todo homem lhe abraçar Garçom, amigo Amor, amor Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Tem mim tanta tristeza Quem em tanta tristeza Traga mais uma garrafa Que hoje vou me embriagar Quero dormir Quero dormir Para não ver Outro homem lhe abraçar Garçom, aqui nessa mesa de bar Você já cansou Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom, no bar Garçom, no bar Todo mundo é igual Mil casas é mais um É banal Mas peço atenção Por favor Saiba que meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixa em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza Só a mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Garçom, eu sei Estou enchendo o saco Mas todo bimbo Fica chato Valente E tem toda razão Garçom Mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso lhe peço atenção Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços O meu coração Pra matar a tristeza Só a mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza Só a mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Me deite no chão Me deite no chão Essa é a última canção Que eu faço pra você Já cansei de viver E me perigo Só pensando em você Se amanhã Você me encontra alguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Mas você Deve sempre lembrar Que já me fez chorar E que a chance Que você perdeu Nunca mais vou lhe dar E as canções Tão lindas De amor Que eu fiz ao luar Para você Confesso E quais aquelas Não mais Ouvirais E amanhã Sei que essa canção Você ouvirá Num rádio a tocar Lembrará Que seu orgulho maldito Já me fez chorar Tô muito lhe amar Peço não chore Mas sinta por dentro A dor Do amor Então você verá O valor Que tem o amor E muito vai chorar Ao lembrar O que passou Esta é A última canção Que eu faço Pra você Já cansei De viver Lutido Só pensando Em você Se amanhã Você me encontrar De braços Tantos Como outro alguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Faça de conta Que pra você Eu não sou ninguém Faça de conta Que pra você Eu não sou ninguém Eu não sou ninguém Faça de conta Eu não sou ninguém Faça de conta